Eu estou longe, meu celular está carregando. Sim, temos que continuar, temos, só um minuto, espera aí. Tchau, tchau. Vou apresentar uma tela, vocês irão copiar. É da Prefeitura de Mato Grosso do Sul. Acho que é Mato Grosso do Sul. Não, é do governo de Mato Grosso, na verdade. Vocês vão copiar. Não, não, não passei mais nada. Foram só as quatro frases mesmo. Vocês vão copiar. E eu vou tirar foto de um dever que vocês farão em casa. Eu acredito que não vai dar para copiar aqui. Mas vamos primeiro copiar isso. Para a gente não entender tempo. Eu vou começar a compartilhar. Todo mundo vendo? Está todo mundo vendo? Melhorou agora? Aumentei. Melhorou, né? Sim. Quando acabarem de copiar essa página, me avisem para eu subir, rolar, o que tem mais coisa embaixo. Está bom assim, Pedro? Professora, é no caderno? Caderno. Caderno. Caderno de português. 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 Obrigada. Sim, mas não precisava copiar não, porque a maneira que eu pus no chat já estava bom, mas se quiser pôr sim. Obrigada. 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 e a página o professor ainda está terminando tá, eu espero tá bem, eu espero tá, 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 eu espero eu espero eu espero eu espero tá, eu espero eu espero tá, eu espero eu espero pra, eu espero quando terminarem eu espero 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 tudo bem pra todo mundo eu espero 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 eu espero